Quem precisar abrir processos no PROCON estadual vai ter que esperar. Por falta de pagamento, o Correio rompeu o contrato com o órgão, o que impede o envio de notificações aos envolvidos. O serviço está indisponível há cerca de um mês. Os processos que estão em andamento não sofreram alterações. O que está suspenso no momento é a abertura de processo de empresas que têm sede fora do Estado. As empresas que estão sediadas aqui no Estado, a gente está levando a notificação em mãos, direto, na empresa. Então, além da abertura de processo, que seria o último caso, a gente tem a CIPA eletrônica, tem também o atendimento por telefone. O contrato entre a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e os Correios foi desfeito, o que também impede que o órgão envie as correspondências às partes envolvidas. O que causou foi exatamente um boleto que veio com a data, ainda com o vencimento do mês de maio. Então, a gente só pode fazer o pagamento à empresa quando o boleto está no vencimento do mês corrente. Então, foi solicitado aos Correios, eles estão nos passando. Então, 90% dos casos que chegam ao PROCON são resolvidos via contato telefônico, ainda por CIPA eletrônica. Então, seria apenas 10% que é aqueles casos que a gente não consegue resolver de forma consensual naquele determinado momento. O coordenador garantiu que no máximo em 15 dias a situação seja resolvida. Vale lembrar que o PROCON do município e da Assembleia Legislativa funcionam normalmente. Tudo dentro da normalidade, no prazo máximo de até 15 dias está resolvido a situação dos Correios.